Olá, estudantes do nono ano. Nesse vídeo vamos falar sobre educação financeira no cotidiano. Vamos aprender um pouquinho? Com o estudo de Casso. Vamos analisar a história da Aline. Vamos lá ver o que está acontecendo com ela? Aline conseguiu seu primeiro emprego como menor aprendiz em um escritório de contabilidade. Ela está feliz em finalmente ter seu próprio dinheiro e já tem grandes planos para essa grana. Claro, né? Nem chegou ainda, já tem quantos? A família dela está passando por dificuldades financeiras e não está em condições de comprar aquele tênis da moda que ela tanto quer. Quem nunca quis um tênis, né gente? Então, ela vai aproveitar o primeiro salário para garantir no visual o tênis novo, embora ela já tenha outros. Então, nós vamos ver o que está acontecendo com ela aqui. O problema é que o salário inicial dela será de 700 reais por mês, ok? E o tênis que ela quer custa, olha lá, 890, mais do que o valor que ela recebe. Ela sabe disso e já tem tudo planejado. O que ela vai fazer? Ela vai pegar o primeiro salário dela para comprar o tênis e o valor que falta vai pedir emprestado para o irmão. Afinal, ela sabe que comprar a vista é sempre a melhor opção, né? Porque quando você compra a prazo, normalmente tem juro. Então, você acha que a forma como ela quer utilizar o seu primeiro salário está adequado? O que você me diz? Todos temos opiniões, né gente? Se estivesse na situação da Aline, o que você faria? A mesma coisa? Não faria? Planejaria de forma diferente? Então, olha lá. O primeiro salário vem acompanhado de novas responsabilidades. Presta atenção, se você não tem, você vai ter o teu primeiro emprego. E olha aqui, ó. Ela nunca teve ao seu alcance uma quantia tão alta em dinheiro. Provavelmente, ela receberá seu salário em conta bancária. Tem que abrir uma conta lá, né? E receberá também um cartão chamado cartão de débito. Ah, oba, vou ter cartão, né? É, mas o que ela não sabe é que o cartão de débito normalmente tem uma quantidade limitada de saques por mês. E que se ela realizar mais saques do que é contratado, ela vai ter que pagar umas taxinhas a mais, a taxa de saque para o banco. Então, assim, isso ela não sabia e é bom a gente saber. Outra coisa que ela também não sabia é que ela não recebe o valor integral na conta dela, os 700 reais. Por quê? Porque todas as pessoas que trabalham, seja com carteira assinada ou por contrato, devem contribuir no mínimo com 7,5% para o INSS, que é o Instituto Nacional de Seguro Social, para aposentadoria no futuro. Então, olha aqui, ó. 7,5 de 720, ela vai ter 52,50 reais. Então, ela vai receber 547,50 por mês. Então, não vai receber os 700 reais. Opa, aí já baixou bastante, né, gente? Pois é. Então, vamos analisar umas questões aqui, ó. Família dela está passando por dificuldades financeiras. Se as amigas convidarem para ir no shopping, em algum lugar, ela não vai ter dinheiro, porque todo salário estará comprometido no tênis. E se acontecer algum imprevisto? Sei lá, quebrar o óculos, quebrar um dente, ficar doente, ter que comprar um remédio, não terá dinheiro. Então, é muito importante que os seus ganhos sejam suficientes, gente, para cobrir suas necessidades, garantir o lazer e criar uma reserva financeira para imprevistos. Brasileiros não têm esse costume, mas precisam ter. Sim, ok? Então, vamos lá. Sabemos que ela vai usar todo o seu salário, já com desconto, e pedir emprestado o restante para o irmão, porque o tênis custa R$ 890. O irmão não tem o valor do dinheiro e vai usar o cartão de crédito. Só que se ela não pagar em dia, cobra 10% para o atraso. Então, assim, ela já vai começar endividada, ok? Então, o valor do tênis R$ 890, o valor que ela tem, o valor da dívida para outro mês R$ 242,50. E se ela não pagar em dia, vai ter um juro de R$ 24,25. Isso significa que ela já vai começar a vida financeira dela endividada. Ela afirma que está comprando a vista. Porém, se ela ficou endividada, não está comprando a vista, certo? A vista é a vista, gente. É na hora. E ela tem, já que ela tem outros tênis, olha uma opção. A compra do tênis não é emergencial, gente. Vai economizar? Vai gastar? Vai emprestar? Vai financiar? Nós temos muitas possibilidades. Precisamos entender muito bem o como gastar o nosso dinheiro. No livro Pai Rico, Pai Pobre, o autor diz assim, um dos pais acostumava dizer, não posso comprar isso. Enquanto o outro falava, o que eu posso fazer para comprar isso? Olha a diferença, gente. E você está pensando em adquirir alguma coisa e não tem todo o valor necessário? Que tal montar um plano financeiro, projetar para você adquirir esse bem com base no que você aprendeu? O que você me diz? Bem importante a gente pensar no que estamos trabalhando em relação ao dinheiro. Olha aqui, compras não emergenciais devem ser planejadas. Sim, precisamos entender a diferença entre emergência, necessidade e urgência, urgência e desejo. A educação financeira ajuda a encontrar uma forma de viver bem com o dinheiro que se tem. É! A organização financeira ajuda a realizar os sonhos, mas com responsabilidade. Isso é muito importante. Nesse vídeo, nós falamos sobre educação financeira no cotidiano. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Tchau! 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 Tchau!